O Lugar Mais Alto O Lugar Mais Longe O Lugar Mais Longe O que eu posso ir É fechar meus olhos E pensar em Ti É fechar meus olhos E pensar em Ti Como pode um Deus tão grande Decidir morar em mim Como pode um Deus tão grande Decidir morar em mim Se eu sou uma casinha de bar 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 O Lugar Mais Alto O Lugar Mais Alto Que eu posso ir O Lugar Mais Alto Que eu posso ir É Aos Teus Pés É Aos Teus Pés É Aos Teus Pés É aos teus pés O lugar mais longe que eu posso ir O lugar mais longe que eu posso ir É fechar meus olhos e pensar em ti É fechar meus olhos e pensar em ti Como pode um Deus tão grande Decidir morar em mim Como pode um Deus tão grande Decidir morar em mim Se eu sou uma casinha de barro 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 Mesmo eu sendo pobre Mas ele me escolheu Mesmo eu sendo fraco Mas ele me escolheu Mesmo com os meus erros Mas ele me escolheu Eu sou cheio de defeitos Mas ele me escolheu Como pode um Deus tão grande Decidir morar em mim Como pode um Deus tão grande Decidir morar em mim Se eu sou uma casinha de barro 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 Eu sou uma casinha de barro